É que hoje eu tô sem filtro, sem lua, sem hora pra amor A gente junta é uma parada, a gente não presta Zero compromisso se for sempre assim nós fecha Entra nesse quarto sem intenção de ficar Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro, sem lua, sem hora pra amor Sem filtro, sem lua, sem hora pra amor Sem filtro, sem lua, sem hora pra amor Sem filtro, sem lua, sem hora Meu coração tá no sinal vermelho Parado, sem medo, sem nenhuma pretensão Até pensei em te ligar mais cedo Mas eu piso no freio Saí na contramão, tô pensando em você E tudo que cê sabe fazer Depois eu já nem sei te dizer Mas eu te quero sem maldade, bebê Hoje eu quero boca a boca Agora eu fico pouca roupa Fica louca, fico louca Fica louca, fico... Fica louca, fico... Fica louca, fico... Fica louca, fico... Sem filtro, sem lua, sem hora pra amor Sem filtro, sem lua, sem hora pra amor Sem filtro, sem lua, sem hora pra amor Sem filtro, sem hora pra amor